Esse ano, mamãe Toguro aí na ativa, quinta-feira Farolzinho novo, faz uma super branca Acessórios E ela tá como, velho? Eu vou pra você não, velho Vai, foi pra carinha Tá com medo? Que gracinha, velho Qual a chance? Foi isso, galera, vídeo novo que você iniciou Eu tô em Toguro, quinta-feira, amanhã eu tô em Porto Alegre Eu vou deixar a moto hoje lá no Adinho pra pintar as rodas Vai ser pintada de preto E acompanha o canal porque ela tá pesada, mano Representando nossos bens e protegendo a gente, felas Tamo junto, lideriza, é nóis Eu aparecer, ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer Foi sacrifício, love story A balada, cheguei com minha regata Tamo aqui na Academia Cispa Gostou, pai, de dar uma voltinha? Isso aí é louco, velho Pelo menos você não correu, foi de boa Não, foi de boa Foi de boa, foi de boa Foi de boa, foi de boa Mas se você botasse pra correr, fodeu, velho Ah, dá medo Mano, e eu que andei numa 750 no vídeo anterior Mano, eu não sei como é que as mulheres andam na garupa Eu, particularmente, não ando na garupa de ninguém Mano, é muito estranho, velho Isso aqui eu já achei estranho, é altão aqui, velho E vai lançar uma moto ou não vai? Isso aí é louco, mano Não tem nem carteira de moto, velho Aprende, pai, isso é desculpa Tá louco, mano, tô fora, velho Mas aí, o trem aqui hoje? Hoje é costas, né? Porra, nem lavou o ouro, velho Não Tô preguiça, hein, velho Você acordou três horas depois de mim Aí, que muda? Trabalhei ontem, tem vídeo no meu canal Todos os dias, galera Essa é a intenção, levar mais conteúdos pra vocês Tamo, colegas, aí, logo menos Vem mais vezes pra cá, pai Casa nossa, aí, tamo aí Vamos, pai, claro, velho Vou lá pra BH também Sempre que eu estiver em São Paulo, você vai me dar porque eu vou colar aí Pegar o carro do pai do Greg novo, aí, Greg Seu pai tá na nave, hein, nós vamos chegar de chalézinho Com o tiozão aí, liberando o carro pra nós, hein Chalézinho é balada de playboy, mano Então, pai, você é o quê? De playboy não sou nada Um milhão na conta, velho Playboy na conta no YouTube Não, na conta, cara Às vezes a galera fala Pô, um milhão na conta é um milhão E pessoas acompanhando Você tá com um milhão na conta Um milhão na conta A rotura tá com um milhão na conta A rotura é um milhão, não Muito mais A rotura passou disso aí Então é isso Faz um dia que tatua Vê se mudou uma coisa no tatuagem Ficou legal aqui Deixa eu ver pra galera ver Meu Jesus Fica quieto Aí Não rouba a minha brisa Não rouba a minha brisa Acho que isso vai zoar a bateria do Celtinha, velho Tô meia hora tentando fazer o Celtinha pegar, Félos Preciso levar pro meu mecânico, né Na realidade, o mecânico que fez o Gol, né Mais uma vez eu vou citar o Autosuper aí Nós, mano O Celtinha ficou bala, mas Que nem eu falo, né Se eu levar pra Autosuper Eles tão com diversos projetos Milhões de projetos, né Então o Autosuper deu o tapa inicial Curti pra caralho os bancos, hein, velho E agora nós Vida que segue, né Vamos deixar o Celtinha Daquele jeito que a nossa mãe Merece, né Então eu não consigo levar pra Autosuper Ficar lá três meses, dois meses Eu levo o meu mecânico três dias, tá Resolve esse problema Então, vida que segue Ainda tem o problema da Da roda, né Vamos ver o que é isso aí Na realidade eu vou levar aqui na galera Da suspensão que perde casa Que nem eu falo Pra mim é muito rápido Levo aqui e um dia tá pronto Se eu for até levar na Autosuper Acho que é muito longe de casa, velho Mas E a Autosuper tá devendo Nossa combosa da Ibtv, né Autosuper? Cadê a nossa combosa aí Que vocês iam pesquisar Na galera da OLX, né Enquanto isso Vamos ver se o Celta pega Tá querendo pegar Ele dá umas tremidinhas Ó Vai indo embora, pai? Vai se atrasar não, hein Vambora, né, velho Tô atrasado já Cinco minutos, velho Tá percalórica aí? Você não dá barriga, não? Não, não dá, não Só dá bochecho, Léo Só dá bochecho Só bochecho Uma nas malas Vou levar o Celtinha ali Pra ver a luz O xenãozinho dele O LED está indo embora Pra BH Correria total Amanhã tô indo pra Porto Alegre Celtinha Dá pra andar até ali Vou colocar um xenãozinho nele Colocar também A seta colorida Que eu não consegui colocar O LED, né Esse LEDzinho aqui Vamos ver Essa aqui é a antiga Que tava, né Já tava podre Vou deixar o Celtinha No Celtinha bruto De trás aqui pra trocar Eu trouxe aqui pra trocar A seta Eu fiquei com medo de desregular A setinha da hora, mano Vamos só pra vocês Mas trocou a setinha Como fica Esse de cima é o que, pai? Que você falou? É Lanterna e freio Não vai dar pra trocar não Porque ela é dois polo Ah, tem isso, né Então vou comprar Dois polo que chama Mas aqui é só a seta, né A ré ou a ré? A ré também A ré é dois polo A ré não colou só A rézinha é um polo só Olha lá, a rézinha A seta O de baixo não ligou, não A seta ligou? Ela tá ligada Tipo assim, tá fixa Não tá piscando não, cara Pra deixar essa lâmpada aqui Porque se deixar essa aqui direta Aí não vai funcionar Aí fica só um Você vai ver fazer isso, pai? Vai Dá tempo de eu cortar o cabelo ali? Dá, dá certo Olha lá, galera Aqui não tá piscando por quê? O contato tem que ter a lâmpada amarela Agora pisca Aí eu vou deixar ela jogada ali dentro No plástico Aí pisca, ó É Olha lá, a ré vem aprendendo Vamos juntos Cortou o cabelo Enquanto os caras dão tá lento Comprei o Xenon errado O Xenon é H4 Comprei a HB4 Mas aí nós Nós vem lá no mercado livre depois Aí eu vou curtir, mano A rézinha de ré no LED, hein, velho Ó Enquanto ele tá arrumando aí Eu vou cortar meu cabelo, né Porque, mano Andar assim pela rua não dá, né O Celta tá no grau também O Torra Celta Que me representa muito na minha vida Eu falo assim Vocês não tem noção, né Tá com o Trisaroma aqui Tô aqui no PowerSong Quebrada, botou Olá, Virgídia, né Vamos lá cortar o cabelo Quando nós quer ver o cabeleiro bolado Nós chega como? Playzinho isolado? Não dá Não dá Não dá Nós chega com uma armiteira Fit Vem com uma armita, né, pai Nós chega como? Ó Pós-treino, pai Aí, ó Os caras vão querer ali também Claro Nós chega com poqueteleira Poção mágica Nós chega com Testosterona, né, pai? Guarda aí Vamos ver a marca Até isso de presente E um pré-treino, né, pai? Pra bater, né Tá sem pré-treino com o tempo Eu só tomei uma vez, só Faz uns Nunca nem viu Faz uns Uns dois anos já Agora vai dar pra começar, né Testo Pré-treino Posso treino Ah, amor Me ensina aí como é que toma isso aí Vai tomar o que agora? Um pré? Acho que é Então, vamos lá Vai treinar a que horas? Agora Demorou Antes disso Resolve isso aqui O que eu fiz? Resolve De boa Caralho Amanhã é Porto Alegre, né, pai Amanhã é Porto Alegre, né Vai dar um giro em Porto Alegre, né Tem que estar cabelo na estica Sobrancelha na estica E deixar você shapeado Não em troca aí, né Obrigado, hein, velho É nóis Barbearia Matarado Somando aí Tamo junto Obrigado É nóis, tá com nóis Epa, pra galera ver Opa, dá sim Eu fiz um hard day aqui Que é um disfarce mais alto, né Porque ele tinha raspado Essa parte aqui Por causa do Por causa da tatuagem Pra mim ficou muito bom É bom pra caralho Tipo exército Já tenho cara de lutador Agora dá pra meter essa aí UFC Fight E é isso Estilo militar, mano Eu não quero deixar meu cabelo careca Pra sempre, né, galera Porque eu tô ficando careca E daqui uns anos Eu não vou ter cabelo Então eu vou deixar meu cabelo crescer Acho que a partir dessa semana Só vou cortar dos lados Porque, mano Eu já vou ficar careca, velho Então tem que aproveitar Enquanto eu tenho cabelo, né, velho Uma coisa que tá faltando na minha vida De cardio, galera Tô indo a pé Do cabeleiro Até pegar o Celta, né Deixei o Celta trocando As lanteras, né Vou chegar em casa Já vou Mano, eu sou viciado Em mercado livre Pelo menos aqui em São Paulo Eu Prefiro comprar Pelo mercado livre Pô, só pra eu ir no centro Comprar alguma coisa A maioria dos acessórios Da Hornet Comprei pelo mercado livre A maioria das coisas Que eu compro É mercado livre Eu vejo Alguém que mora em São Paulo Vendedor de São Paulo Que é no mesmo dia Tipo, o cara manda hoje Amanhã tá em casa Então já vou comprar o Xenon Pro Celtinha Celtinha que não vai sair muito Da quebrada Pô Xenon é proibido Mas em rodovia Vou andar com o Celtinha Só por aqui mesmo É um carro Quero ter um zelo por ele Bora buscar o Celtinha E já comprar Xenon Ó galera Eu instalei aí Acabei instalando a Super LED Eu mesmo Não instalei o Xenon Quer ligar o baixo aí Pra galera ver Esse aí é só a lanterna, né? Cara, aí coloquei o pingo branco Tá bonito pra caralho Agora liga o baixo Ó o baixo Fica brancão Dá um destaque no Celtinha E o alto? O alto, velho Isso aí é louco Aí a setinha no monoled Nossa, o monoled também é mais forte O Celtinha tá como? Aos poucos aí nós vai Deixando o bichão Motorzão aí Que a Auto Super fez pra nós Turbo 0.0 turbo Isso vamos aí no Celtinha da velha Cê, Luca Como é que o Celtinha tá? Então galera Colei aqui no antinho Vou deixar pra ele trocar a cor das rodas Tá puxando aqui porque o vizinho é meio pá Mas a função é essa No final de semana vamos dar um palito nas rodas Vou desligar aqui pra escutar pra vocês Então a função é essa né pai? Só de boa? Caralho, cara de cansado Pra essa hora tava trabalhando até agora Tava, mano 8 horas da noite Tá embaçado, tem que pregar os trampos Mas aí a missão já sabe o que é né? Já, já sei já Especinha Letalizinho preto Letalizinho preto Pedaleirinho Que preto suave Não usou o freio não? Pintar de preto? Não, não usou não De boa Preto fosco ou preto metálico? Preto fosco Isso mesmo? Isso mesmo E aqui? Também Fosco Se alguém quiser um Hornet pitadinho de qualquer cor também A gente faz Qualquer cor Tem moto diferente ali? Tem pai, tem uma Harley Davidson cromada ali? Não, uma Shadow 600 Cromada aí, Maxwell Traz sua moto aí pai Tem um Hornet diferente que chegou aí Liberei ela na semana passada O cara caiu? Putz, o cara se machucou? Não, não se machucou não Mas caiu como? Do nada ou fechou a aranha? Na verdade não foi o cara que caiu Foi emprestada O dono emprestou pro cara E o cara caiu Não empresto minha moto pra ninguém Essa é 2012 né? Tinha feito o kit dela, tudo Caralho Fiz kit, pintei motor Um exemplo aqui Quanto ficou pra arrumar essa moto aqui? Mais ou menos Ele gastou aí um e meio Pintura tudo? Tudo Mas quem vai pagar o cara caiu? O cara caiu Então menos mal Não usou nada de carenagem? Não, usou o tanque aqui Não, mas aqui isso é tranquilo E a rabeta lá Não, aí é de boa Aí recupera Outra rabeta trincou Vai pra outra? Essa daí ele quer que troque Ele não quer que recupera não Como tem uma dessa nova? Acredito que uns 300 pau Original? Original Originalzinho barato até Então hoje em dia caiu na realidade O valor das motos quando caiu Antigamente o cara cair era 15 pau Mais ou menos isso Hoje deu uma Deu uma amenizada O valor tá mais baixo Tá mais baixo E essa aqui de quem que é? Essa é a minha Já tá funcionando ou não? Já Sério mesmo? Já tá funcionando Caralho, quanto tempo aí pra funcionar? Sete meses Montando Caralho, já tá no admiro aí Rapaziada veio buscar adesivo aí? Veio Tem um cara que quer que eu mande pra ele pelo correio Caralho, mano Correio é com nós Vai o Andinho, mano Pá de moto aí Já quer dar trabalho pro cara Pô, mas é isso aí, pai Tranquilão ali Mudar cor, né? Tranquilão de boa A Hornet lá chama atenção Pra molecada lá Chama atenção Então é isso aí, galera Colei aqui no Andinho Mecânico nosso aí Que faz tudo É o faz tudo, né? Não é o mecânico É o pintor É o desenrola É faz tudo, mano Você viu como a Hornet sim Esse aqui não tem acessório algum, né? Que nós colocamos Não, não tem nada Essa daí Essa daí não tem nada Só tem a mal Olha os caras aí Olha lá Vocês viram a seta Que eu coloquei nova, né? Esse acessório Ela tá super branca A luz chamando a atenção demais Chamando a atenção demais E tem a setinha também Que a gente colocou O traseiro, né? Que eu coloquei A eliminação da seta Olha a seta Como tem agora É embutido, fellas Olha E pra lá Ah, tá bom Ô, guru Você levou multa da placa E tá andando com a placa assim, galera Só na quebrada, mano Uma viatura Nós desenrola Agora várias Mano, ela é muito linda, né? Sou apaixonado Era o meu sonho de criança Sonho de adulto E tamo realizando, velho Não quero realizar o sonho Se eu, quando eu tiver velho Olha a visão A Hornet Deu um brilho aí na garagem, fellas Olha a nossa cavazaca aí Como tá Desmontada Ela tá, pelo menos Tá com o documento em dia, né, fellas Mas tá mandando totalmente errado Com ela Documento zero E essa aqui, pô O cara tá sem dinheiro Pras peças O que que é? Tá aí já tem um tempo Qual? Essa preta aí? É Tá esperando chegar o tanque dela E tem que levar a traseira Pra alinhar Conta só um tanque desse O cara pagou Um usadinho aí Ele vai pagar uns mil Mil, mil e quinhentos Caraca, tudo em moto é caro, velho Ele caiu como? Na estrada? Na verdade aí caiu um poste aí em cima E o governo vai pagar? Vai na Esportivo da Penha Ixi Maria Caraca, velho Tempo de tá ele ali, né? Na moto Tem, tem Caralho Mas tava chovendo? Não O poste tava podre mesmo Já esses postes de ferro e de luz aí Tão bom em cima A construção Vou soltar o B um pouquinho à noite, né, B? O meu cachorro é muito lindo Muito fedido Tá feliz Fedidão Precisa tomar um banhão Mas tá fedido B, deixa eu falar um negocinho pra você B, 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 B Vem cá, deixa eu falar um negocinho pra você B, vem aqui meu cachorrinho Bonitinho, né? B, ó B, deixa eu falar com você B, ó O C é um cachorrinho muito bonitinho, né? B, fica quietinho, B Deixa eu falar com você, B B, ó Deixa eu falar com você Prepara de me cheirar mesmo, B Ele é um cachorro muito bonitinho Muito cheirosinho Bebê, bebê Tá com a pelinha muito bonitinha Bebê, bebê Bebê, bebê, bebê Mijão Ainda bem que minha motona não tá aqui Só tá o Celta da Dona Amélia E ele tá com muita saudade dela Eu também tô com saudade dela É mesmo? Tô finalizando o vídeo Queria agradecer a todo mundo que tá junto Tô postando quase um vídeo por dia Meus vídeos não mudam Desde quando eu iniciei o canal Não curto essa Respirada que eu tenho Inclusive eu quero fazer um teste, né? Preciso tirar esse mês aí de junho Eu vou tirar férias Digo férias porque esse mês de maio inteiro Eu vou ter eventos Eventos de escasso Tô muito eu E eu quero tirar Eu acho que eu tenho Mano, minha mãe morreu do pulmão Ela nasceu com vários problemas de pulmão E eu tenho problema de rinite Eu fico escarrando toda hora Às vezes eu fico escarrando até no vídeo Tipo O meu nariz dói Só que tudo meu tá coçando Então eu tenho medo de ter algum problema Do pulmão também, né? Você vê que às vezes eu fico assim Eu tô falando e Mas eu não sei Eu consigo fazer cardio Fui maratonista Maratonista não Já corri a 10km, né? Então daqui a pouquinho Tô indo pra Porto Alegre Tá acontecendo muitas coisas positivas Na minha vida Canal tá em alta, né? Tô pegando muitas visualizações Hoje não me julgo mais Um vlogger maromba Hoje eu sou um youtuber, né? Tô pegando visualizações De pessoas grandes aí E tudo isso graças a vocês Eu tô fazendo o possível Pra retribuir isso pra vocês Acabei de renovar o contrato Da Bizon Exigir 100 camisas Pra eu dar Distribuir pra vocês Uma pena morar em São Paulo Então vai ter evento aí Todo mês Dando 100 camisas Porra, uma regata Pode mudar uma vida, velho O cara às vezes não tem dinheiro Pra comprar uma regata Ganhar uma regata Mano, vamos ver se os Tchola dorme tarde pra caralho Vamos ver o que eles estão fazendo Ali falando aí Uma regata pode mudar a vida Já tô finalizando o vídeo O que é essa, cara? Você não usa nem só não Lá no colchão, velho? Usa Que eu me mexo demais A capa sai O que que foi? Eu me mexo demais Não, me falou de mijar ainda, velho? Já pera aí Faz tempo já E aí, Vinícius? O Beto falou de mijar Não sei Às vezes mijo O que? Às vezes mijo Aham Nunca tá aqui, velho Tava acordado, velho? Tava O que foi, Beto? O que foi, Beto? O que foi, Beto? Você não cortou essa porra da unha ainda, Vieto? Hã? Uhum Esqueci Cortar Quer cortar agora? Quero Não Vai pra escola não, rapaz? Eu vou Sete horas Seis Então é seis horas, né? O que? Seis horas da noite É novo Porra, hein, senhora Então é isso, velho Estou finalizando o vídeo E o pré-treino, Beto Gostou? Não Por quê? Mesmo que eu tomei três Uma aguenta É isso aí, velho Tamo junto Vai dormir, Vinícius? Eu vou, né? Porra, que horas são boas horas, velho Uhum Tchau